Atenção empresário de Osasco e região, venha fazer parte da primeira plataforma do Brasil que integra web rádio, shopping virtual e marketing digital em um único local. O cadastro é gratuito, oferta de lançamento por tempo limitado, e você já pode divulgar cupons e descontos exclusivos. Ofereça uma nova experiência para o seu cliente e faça parte desta novidade. Acesse agora www.podprimos.net e faça seu cadastro grátis. Podprimos.net, a diferentona!